E aí irmão, como você queria velho, o bonde não para gordo Essa é uma pequena homenagem, pra quem fez tanto pelo bonde Fica na paz de peso, no terno, pato e burro, fez tanto Pensando bem, fica com Deus e se eu sentir saudades, olha E aquele funk que um dia a gente fez, lembrando a velha história Não pode ser, muito valor pra cada um, mas e aí? Só quem é cria sabe a real daqui, na lealdade vão só retribuir A lua e burra, muito valor na pauta, restaram só lembranças que o tempo não volta E quem segura, saudade mostra, eterno pra tudo e burro A lua e burra, muito valor na pauta, restaram só lembranças que o tempo não volta E quem segura, saudade mostra, eterno pra tudo e burro A lua e burra, muito valor na pauta, restaram só lembranças que o tempo não volta E trilhou esses caminhos, sempre afeto e reluzindo Ajudar a luz daqui, não vai ofuscar a mim Pois vem daí, maior princípio, pra falar do C agora Pra cada projeto um tempo, pra cada colheita a hora Hoje estamos desfalcados, por vocês vários amigos Representatividade, senhores representativos Por de verdade assim eu sinto, ninguém cala nosso instinto Tua dentro das favelas, toca dentro dos presídios Bairro e bairro reunido, nessa oração agora Que o Senhor sempre proteja Os que teve a super bola, é a corrente na balada Pelo melhor da favela, os que são fortalecidos Jamais esqueceram dela, por isso em outro eu falo E jamais vamos esquecer, remis de fato de burra Essa aqui é pra você, é muito exame envolvido Mas nunca vou me esquecer, bater mão, descanso em paz E é o que fortalecer, mas pra você de todos juntos Unidos vamos vencer, coração batendo a mil Em dias vamos descer A lua e burra, muito valor na pauta Restaram só lembranças que o tempo não volta E quem segura, saudade e monstras Eterno pra tudo e burra Onde se me expôs de chora A lua e burra, muito valor na pauta Restaram só lembranças que o tempo não volta E quem segura, saudade e monstras Eterno pra tudo e burra Onde se me expôs de chora No rosto um semblante de tristeza Eu tô de camisa preta Porque hoje eu tô de luto Daria tudo pra te ver sorrindo Com a gente se divertindo Nem que fosse um minuto Nós sempre lembraremos dos momentos E de cada baile fã Com muita satisfação E aquela sigla que nós representa Vamos sempre defender com força e disposição Obrigada 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 Obrigada